Paraibanos e paraibanas, no meu blog hoje eu comecei o dia tratando da denúncia de suspeita de propina no Ministério da Saúde. Séria denúncia, por sinal. E uma nova denúncia que fere muito gravemente o discurso anticorrupção, o coração do bolsonarismo. O que ainda mantém vivo o presidente Jair Bolsonaro, ou de pé, o seu discurso em meio a tantas pressões e desgastes. Bolsonaro ganhou a eleição prometendo blindar o governo dos esquemas conhecidos em Brasília de propina, de cobrança, de participação em negócios. Os lobistas que são indicados por partidos políticos. Aliás, dentro do governo, já no governo, até agora, se jactava disso, de que é um governo que nem rouba nem deixa roubar. Mas, aos poucos, vai perdendo esse discurso, vai se desidratando, apesar da demissão do envolvido, o diretor de logística do Ministério da Saúde, já demitido. Agora, a nova denúncia teve consequências imediatas. Levou muitos partidos à assinatura de um grande pedido de impeachment. Até aí, o presumido, tudo bem, é do jogo, vale a pressão. Mas, não tem como não deixar de ver uma grande ironia. O curioso dessa cena da apresentação do pedido de impeachment, de mais um pedido de impeachment, é ver entre os signatários desse pedido, e bradando contra a corrupção no Brasil, o emblemático PT. Logo, o PT, o partido que ou protagonizou ou permitiu o maior assalto aos cofres nacionais que se tem notícia na história do Brasil. E, no caso do PT, não são suspeitas. São muitos dos seus dirigentes e tesoureiros condenados. E, no caso do Petrolão, diretores de estatais confessando o crime e devolvendo dinheiro, e muito dinheiro, ao lado de grandes empreiteiras do país, que também devolveram recursos de ordem bilionária. O cidadão brasileiro, todos nós, temos não só o direito, como o dever de cobrar por ação rigorosa para qualquer suspeita de desvio de recursos públicos, especialmente no caso de suspeitas de desvio de recursos da vacina, enquanto tantos brasileiros morreram, padeceram por falta dela. O cidadão brasileiro tem, sim, esse direito. Mas, convenhamos, ver o PT bradando, gritando contra suspeitas de corrupção, É muita ironia do destino. Seria cômico, seria engraçado se não fosse trágico, se não fosse ridículo. Mas, no Brasil de hoje, nós estamos assim. Nesse momento, vendo os bolsonaristas com a cara no chão e os petistas com a cara de pau.